Gente, tá acontecendo uma obra aqui em casa e o moço que trabalha na obra, ele veio falar com a gente que a portaria veio aqui pedindo pra liberar uma pessoa e aí ele falou que a pessoa tava entrando no condomínio, que ia vir aqui pra casa sendo que assim, eu achei meio estranho porque eu não tô esperando ninguém e sabe o que eu acho que pode ser? Pode ser a Rafa querendo me zoar com alguma coisa Da última vez eu que zoei ela e aí ela ficou meio revoltada, falou que ia me zoar e aí ele veio me avisar que a portaria tava aqui na porta avisando que tinha uma pessoa entrando no condomínio pra mim aqui em casa e aí eu pensei, tá, vou pegar a câmera porque eu sou uma esperta, né gente a pessoa que acha que vai me trollar, ela é trollada antes de conseguir fazer a trollagem dela acontecer porque eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo pra casa, entendeu? Então assim, hoje, quem quiser me gongar, vai ser eu gongar olha ali, estou só esperando alguém entrar por aquela porta ou tocar no interfone, né porque o interfone tá ruim aqui de casa então, ele vai tocar o interfone e eu vou ter que ir lá na porta ver que é um perigo também mas tem um tempinho que isso aconteceu, deve ter uns 10 minutos já que o segurança veio aqui falar que tava entrando alguém e tipo assim, a minha porta, a minha casa, ela é perto da entrada do condomínio então, tipo, já tinha dado tempo da pessoa entrar aqui no condomínio, né mas não sei, gente, eu estou gravando tudo e sou uma pessoa muito precavida e gente, hoje tá um calor, de verdade, eu tô com o ar ligado aqui na sala, não quero mais gente, será que é o moço da obra? viu? será que ele dá pra usar de alguma coisa? será que é a pessoa? viu? viu? gente, acho que não tá vindo aqui de fora viu? é você? viu? gente, não é ele, porque eu tô chamando aqui, vocês nem sabem quem é, né mas é o nome do moço que trabalha aqui em casa, achei que podia ser ele porque às vezes ele faz algumas coisas pra gente mas voltando, tá muito que a gente é aqui no Rio, gente eu não quero nem sair de casa hoje por isso que eu achei muito estranho ter visita, porque tipo, hoje é segunda-feira dia de semana não tô esperando ninguém tá muito calor, tá aquele calor nível de, tipo assim ninguém aguenta sair de casa então eu não sei porque teria alguém vindo aqui essa hora sem ser uma pessoa conhecida, então tipo, a Rafa minha mãe vindo fazer vai que elas se juntaram, porque também trolei minha mãe tem pouco tempo gente, bora pro cabelo do quarto da Rafa meu Deus, ela tem a chave aqui de casa, com certeza ela dentro do outro encontrou você lá no banheiro vai no quarto dela agora, querendo me zoar Rafa pode sair eu sei que é você 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 abre abre, Rafa para com isso gente, eu não tô conseguindo abrir, tá trancado Rafa, para eu sei que é você que entrou aqui no condomínio meu Deus não, não, não 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 sai o que você tá fazendo aqui? like, ataca ataca, like olha só você sai de perto do meu cachorro o que você tá fazendo aqui, hein? sai sai de perto o que você tá... você quer guerrear comigo? ah, mas você vai ver só vem vem ah ah gente, ela tá lutando comigo o que é isso? ataca, like morde ela morde, morde isso morde, like morde filho, morde onde você tá indo? onde você quer? o que você quer? ah bateu na câmera ela sempre é você que foi de pira volta aqui agora eu vou atrás dela vamos, tá junto vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai aaaaaaah eu não consigo mexer não! não's acontece não... eu não consigo mexer sou a自己 ah aaaaaaah 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 aaaaaaaaaю aaaaaaaaaaah aaaaaah aaaaaah NÃO! Eu falei que aquela boneca era do mal. Meu Deus, o que que está acontecendo? Mas é, gente, eu tenho que explicar para vocês, mas eu estou muito nervosa. Gente, eu fui escolher dela e a tonalada apareceu do meu lado. Aí eu corri para o sofá, né? Ela apareceu. Estou com a boneca na minha cara. Gente, eu tenho muito medo desse boneca. Sai! Vai embora! Ela ficou com a boneca em cima de mim. Agora eu tenho certeza que aquela boneca é amaldiçoada. Ela está de propósito. Eu estou muito triste, gente. Gente, eu fiquei tão triste com a minha boca. Cara, eu tenho muito medo daquela boneca. Gente, eu vou chamar a ajuda. Minha avó! Minha avó que é tentada! Eu vou pedir ajuda da minha avó agora, gente. A gente vê a minha avó que ela vai botar medo na mente que eu coloco. Não! Gente! Vocês viram quem está ali? Gente, é a boneca! Gente! 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 O que está acontecendo? Essa boneca veio para cá sozinha! Sai daqui! Sai fora! Eu também tenho uma boneca amaldiçoada. Eu vou tacar em você! Eu tenho geezima com veja! Ave A boneca. Vem pra cá. A если uma boneca amaldiçoada. Sai daqui a tela é razão! É, desistiu, né? E ela apareceu como eu estava despremenida Mas eu preciso levar a minha voz Ela vai botar medo no médico E minha voz está aqui em casa Então é isso que eu vou fazer Gente, que medo, sério E a boneca sumiu, ai meu Deus do céu Eu não vou ser despejada nem tão cedo Gente, a boneca sumiu Essa boneca, eu estou falando que essa boneca é amaldiçada Ah, meu Deus, não Gente, olha onde a boneca foi parar Gente Vocês estão vendo isso? Olha onde a boneca foi parar Vó Vó Sai aqui Não Vó, me ajuda Vó Vó, me ajuda Vó, vem rápido Ela está aqui, vó Corre, vó Corre, vó Corre, vó Por favor Ela está ali, ó Vem Vó, essa boneca é amaldiçoada Está ali, vó Vó, vai, vó Aqui atrás de você Agora você não vai me pegar, não Agora eu te Agora eu te Agora eu te Vé, ela vai Vai, vó Vó, a Bíblia, vó Ora por ela Ora por ela Para ela ficar uma pessoa boa Sai, sai Sai, não Não adianta Não adianta Vó, é isso, expulsa Expulsa ela Vó, vai, vó Expulsa ela Não Vó Sai 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 Cadê ela, tia Vó, ela sumiu Vou quebrar a vassoura em cima de você Ela sumiu, vó Vou quebrar a vassoura em cima de você Vó Cadê ela? Ela sumiu E agora? Ué Ué, cadê? Vó, e agora, vó? Não Ela entrou aqui, a gente viu Ela não tá no banheiro Não Ué, aonde que ela se enfiou E agora, vó Peraí Gente, realmente Sai daqui Ela tá aí? Tá Tá Peraí, vem Vó, ela se escondeu aqui Vó Olha isso Ela tá batata Peraí 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 Não deixa ela sair não Que eu vou apoiar a escada Tá, tá, vai logo Não, pega a tua bíblia Olha por ela Pra ela sair? Não, tem que levar a escada Deixa eu apoiar a escada Vem, corre Corre Cadê ela? Cadê a vassoura? Vem Cadê a vassoura? Pega Deixa ela dar Tá, tá Pega alguma coisa pra espantar ela Deixa aqui comigo Deixa comigo Peraí Ficou com medo da minha vó, né? Peraí, peraí Ela vai voltar Tem uma coisa bem pior pra você É, agora você tá implorando, né? Beguem, beguem, beguem Eu vou quebrar essa vassoura em cima de você Que minha vó me ensina não tem medo de ninguém Eu vou Não, ah! Ah! Não vai fechar a mão É, pede desculpa agora Fala que você não vai voltar Não vai voltar Segura na vassoura Vem Vem Sai de ré, em nome de Jesus Sai 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 de ré, em nome de Jesus Sai Sai Pode sair Pode sair Passa Passa Peraí, peraí, peraí Peraí Vai, vó Vai, vó Vó, que eu vou pegar aqui Vai, vai, vó Vó, acho que ela fugiu, vó Vó, acho que ela foi embora Vó Foi embora, vó Vó, ela foi embora Por onde que tá fechada a porta aí Vó, ela tá aqui ainda, vó E agora, vó Eu vou quebrar ela na vassoura Vó, vó, é isso É o poder do Jesus Cristo É Parece, sua louca Vó, eu acho que ela saiu por trás sim Porque aquela porta ali tá aberta, ó Ali, ó Ela saiu por ali Peraí, peraí Peraí, peraí Vê, se tem alguém aí Não tem, ó Ela foi embora Vem, vó Vem, foi Meu Deus, vó Vó, você me salvou É, minha filha Dessa vez Nossa, muito obrigada, vó Dessa vez Ela não me pegou, não Porque eu tô aqui armada Que eu quero quebrar essa vassoura em cima dela Vó Muito bem Vó Ai, meu Deus Porque eu tô tão feliz Jesus me salvou e salvou você Me salvou, vó É Ai, obrigada por ter me salvado Sério, você é um anjo na minha vida Tá bom, minha filha, cadê? Será que ela foi mesmo? Ai, vamos ficar de... Ou será que ela não subiu? Essa boneca é amaldiçoada, vó É? É, vó Faz alguma coisa, por favor Eu vou tirar a maldição dela agora mesmo Vó Sério Obrigada Onde que eu botei a bíblia? Tá no quarto da Rafa Essa boneca Ela é da Médica Louca, vó Então essa boneca Ela é meio Macabra também Gente, ela tá com a bíblia, vó Deixa eu ir lá É, tem que... Tirar a maldição Alguém tem que vir a vencer a casa Porque essa médica é muito louca Tirar a maldição dessa... Dessa... Dessa bruxa aqui Tu não vai fazer mal a ninguém, não Tu não vai, não Sua miserável Chega É fazer mal Em nome de Jesus Sai de ré Sai daí Campo de inferno Pronto Acabou a maldição Acabou, minha filha Não tenha mais medo Agora é uma boneca comum, ó Amém, vó Agora é uma boneca comum Amém A bicha Obrigada, vó Gente, deixa muito like nesse vídeo Porque se vocês deixarem muito like Minha vó volta pra me ajudar mais Com a Médica Louca Então deixa muito like E se inscreve no canal, gente Tô sem palavras até agora Então é isso, gente Um beijo E tchau 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 Tchau